Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vitor, caso não me conheça, e bora aqui pra mais um vídeo de Splatoon 2 aqui no Modo História, nosso vigésimo vídeo dessa série. E galera, se você tá chegando, é novo no canal, não esquece de se inscrever no botão aqui embaixo, inscrever-se e deixar um like nesse vídeo que já ajuda bastante. Galera, nós vamos fazer agora a nossa fase número 22 aqui, é a fase Underground Expressway. Então bora lá, temos um Sheldon Request, ou seja, ele vai requisitar uma arma pra gente jogar. E vamos ver o que vai dar nesse episódio, né? Bora lá. Opa, arma nova. Hero Brush, ou seja, é uma das armas que eu detesto, mas a gente aceita, né? A gente aceita que ela tá no jogo, a gente aceita que vamos jogar com ela, mas infelizmente, todas as armas, tipo assim, do estilo, do estilo polo e pincel, eu não sei jogar direito, tá? Eu tô assim, peço inicialmente, perdão pelo desempenho, como é que eu posso dizer ínfimo que eu vou ter nesse vídeo? Mas eu não vou ter um desempenho muito legal, não. Entendeu? Eu vou acabar morrendo muito fácil e... Assim... Aproveito já pra pedir desculpas uma vez, porque não vai ser algo muito interessante de se ver. Mas vamos lá, né? Vou lá, esse caminho aqui eu não vou pressionando o pincel no chão, porque eu não sei qual que é o caminho ainda. Espero que a gente consiga encontrar a nossa Sunken Stroll bem rápida nessa fase, né? Espero que a gente não fique procurando, demorando demais. Como acontece em algumas fases aqui, já aconteceu em diversas fases aqui dessa série. Oh, meu Deus do céu. Peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu deixar esse bicho em dúvida. Ótimo. A melhor estratégia, às vezes, é você parar e deixar o bicho ficar em dúvida. Ah, morre, morre logo. Vou matar ele assim, ó. Uma porrada de frente. Sem paciência pra ficar indo pra trás e... Nu! Hora de matar todo mundo. Tá, eu ganhei alguma coisa, eu acho. Não, não ganhei nada, não. Olha, eu não vi nada de especial até agora, não. Nada de diferente, nada de curioso. Então, assim... Já vivo que o nosso sonho tem as costas se tiver no começo aqui do jogo. Infelizmente, eu perdi ele sem notar. Nossa senhora, vida. Mira tá... Em dia. Nossa, a merda desse jogo aqui é o que o bicho já sabe no caminho, eu não. Tá roubado isso aí, hein, jogo. Ele também devia cair, pô. Como é que eu posso falar? Ele devia cair por não saber o caminho e tentar ir rápido demais. Mas ainda bem que ele já tá indicando o caminho pra gente. Peraí, peraí. Quê? Nossa, mano, esse bicho é muito drogado. Esse bicho é muito drogado. Olha isso, velho. Ah, acabando tinta, acabando tinta. Por isso que tem hora que eu der esse pincel, você tá lá bem na vibe, assim... Mano, eu vou pintar tudo e aí vem o bicho... Finalmente. Vamos lá. Antes disso... Por que eu ia querer voltar pra cá? Por que eu ia querer voltar pra cá? Me explica. Tem um outro caminho escondido por aqui? Não vejo nada de Sunken Scroll. Ah, sim. Se vocês virem alguma coisa que eu não vi... Eu tenho certeza que eu não vi nada de diferente. E quiserem me avisar... Ah, não, peraí, calma. Realmente nada. Até o momento eu não vi... Nada de diferente. Sim, se vocês virem alguma coisa e depois quiserem me avisar... Falar assim... Olha, Vitor, você deixou o negócio pra trás aí nesse momento. Me avise depois nos comentários, porque... Sim. É, não vi nada de verdade, né? Provavelmente eu já perdi item, mas... Se eu posso falar assim, acontece, né? A gente perde um item aqui, outro ali... E depois a gente joga a fase de novo e pega. Final, fazer 100% de primeira é difícil, né? Vamos lá. Nossa, de Skin Scanner. Nu, nu, os bichos estão se arremessando. E a Zé é poderosa. Peraí, 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 peraí Ô merda, nossa senhora Meu Deus, como é que ele não morreu? Como é que ele não morreu? Como é que ele não morreu? Como ele não morreu? Me explica Você sabe quem vai morrer, né? Eu Ah, morre logo, bicho chato, caramba Eu quero que alguém me explica como é que esse bicho não morreu Deixa eu passar um pouquinho aqui Não vejo nada já normal, nada diferente Ah, vamos para a finalização aqui, né? Não, nem a finalização, nem a última checkpoint ainda Nossa, esse negócio aqui me deixou... Minhão Eu já estou ligado com o que eu vou ter que fazer Pronto Agora só isso Agora eu estou olhando para tudo aqui abaixo Tentando encontrar coisas escondidas Sabe o que eu não encontrei, gente? Nada Encontrei nada Encontrei nada Eu tenho que subir aqui, né? Lógico Nossa Só vamos Ô bicho chato É assim que eu vou fazer, ó Espera aí Mano, esse bicho me viu como? Velho, eu estou no stealth Bicho não vê a gente em stealth Toma, trouxa Toma, trouxa Essa sequência da fase Se for sequência da fase, aí ferrou Não, era opcional Era o peixinho Então o Sanky's Call Possivelmente a gente perdeu Possivelmente Meu português está excelente Assim Durante a série toda Eu disse Mas excepcionalmente Agora Eu continuo dizendo Ah, meu Deus do céu Tomou, tomou Tomou Sobe Sobe O bicho chato Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus, morre Nossa, velho Bicho ruim do caramba Toma Toma Não, 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 não Não, 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 não Nossa, velho Por que, Azul? Por que? As caixas aqui elevadas, são as caixas suspensas. Ah, droga, eu pensei que era algo importante. Mano, olha isso, olha isso, olha isso! Bicho roubado? Caraca, mano! Mas deu certo, deu certo, deu certo. Não, mas que bicho roubado do caramba! Ele não era meio tiro. Beleza, então a gente acabou de desbloquear, acho que... A última arma, né? Beleza, acho que seguiu a última arma, se eu não me engano, né? Que é a que a gente ia pegar. Agora nós temos, são quantas armas mesmo? É... Seis nessa tela. Mais três aqui. Então são nove armas diferentes que a gente tem aqui, né? Ao total no jogo. E assim, galera, fazer um vídeo de uma fase mesmo. Essa fase ficou muito longa, muito complicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like aí, comentar no vídeo, né? E compartilhar com seus amigos, que ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que ajuda também bastante. E se inscrevam nos canais parceiros, que é o Kamikaze. Se eu não me engano, acho que ainda tá esse nome. Ele mudou muito o nome nos últimos tempos. E o Turboel. São canais excelentes, eu recomendo bastante assistirem lá. Então, bora lá. Confira os vídeos deles. Deixem like, se inscrevam, porque ajuda demais. Me sigam nas redes sociais e também me adicione nas plataformas, nos consoles. Tá tudo aqui na descrição, beleza, galera? E eu espero você no próximo vídeo. Até mais, valeu e falou!